Ao invés de despolicizar, produzir, no nosso tempo, a gente tinha lá o policial comunitário dentro daquele projeto, que era uma gracinha, não, agora, quer dizer, este projeto é uma capilarização da policização do... Então, eu quero dizer, tem uma coisa mais profunda que vai comendo todas as iniciativas democratizantes do despolicizante, porque aí entra e denuncia que aquele Neighborhood's Watch, que é fique de olho no seu vizinho, ao invés de ser uma coisa gregária, despolicizante, acaba virando um instrumento de fortalecimento. Foi, sobretudo, um instrumento de tentar de abertura, de um diálogo entre uma instituição muito fechada e tal, com as comunidades. Mas, digamos, hoje a gente vê que capina, água e tal, tudo bem. Mas a restauração, claro, tudo que não seja penal, o modelo restaurativo é um modelo, que antes de ser, digamos, uma específica forma judicial, é um modelo de solução do conflito, a restauração, que é a reposição ao estado corrente do conflito e tal. Claro, isto é uma coisa maravilhosa, isto é uma resposta jurídica importante, isto contempla, satisfaz a vítima, isto soluciona o conflito, não tenho dúvida nenhuma e tal. O que diz o seguinte, e claro, estou falando da justiça restaurativa, me permita voltar à Lei 9.099, um monte de pequenos conflitos para os quais já não havia nem programa, nem paciência nas agências, renasceu, porque foi criado o programa para ele. Fala de situações, que o cara chegasse na delegacia, estava lá o comissário, o senhor era o quê? Entendeu? Pequenos conflitos, isso voltou a ter. E isso significou que, de alguma forma, houve um aumento no controle social através do sistema penal. A justiça restaurativa é uma coisa que corre muito bem, porque corre na perspectiva da restauração. O problema é os modelos que mantêm a espada de Damax lá, de um regresso para a solução curitiva. Porque, claro, a restauração da hoxa é uma coisa fecunda, mas devia estar acoplada a um amplo processo de descriminalização. Mas nós somos insensíveis. O que foi que o pernicito sobre as armas falou? Que o povo brasileiro achava que, sim, deve ser vendida uma arma, não deve ser proibida a venda de arma. Eu, vendo essa coisa do povo, eu extrai duas, a primeira delas, hoje resolvida por outra via. O porte de arma não pode ser cria mais, só pode ser contravenção. O porte irregular de alguma coisa, cujo comércio, por decisão soberana da batalha popular, é permitido? Não pode ser cria. Só pode ser contravenção. Segundo, o povo deu um alô com relação ao proibicionismo. E eu que tenho, através da lei de drogas, uma realidade que tem, quando são coordenados por drogas, tem pelo menos 80 mil que podiam sair amanhã sem que nada alterasse. Eu devia pensar que aquilo foi um efeito. Então, a justiça restaurativa, eu acho que ela, sem nenhuma dúvida, tem uma perspectiva enorme, tem, já tem uma literatura legal hoje, é um negócio importante, é generoso. E que tal a gente acoplar a justiça restaurativa e remeter pra ela a um amplo processo de descriminalização de pequenos delitos, de coitado, tirar a justiça criminal e jogar pra lá? Isso aí, daria ali um outro sentido. E, digamos, politicamente, aumentaria. Sou inteiramente favorável a isso, mas acho que a gente tem que fazer a descriminalização pra jogar pro lado. E não, digamos, entrar num modelo que deixa, ah, vem cá, vamos nos compor. Se não nos compusermos, o pau vai cantar. Que aí. O que o pessoal faz transação penal hoje, pra evitar o processo, mesmo sabendo que não tem nenhuma relação com o fato de imputado. O pessoal faz 400 reais, transação penal, paga 400 reais, porque eu sei que eu não estava lá, eu tenho como provar isso, mas vai me perturbar tanto a vida. Se eu tiver, né, que vira a responder por isso, paga os 400 reais. Eu recebi uma briga, né, falando de coisa de condomínio, o síndico fez isso. O senhor vai lá e faz a representação contra o síndico, aí chama o meu propósito, 400 reais, transação penal, tá feito, estamos, 400 reais. Ele não estava nem na Assembleia. Foi imputado indevidamente, pagou os 400 reais, exatamente isso. São Paulo tem um dígitos coletivos, transação. Reúne-se no alto cloro, cerca de 300 pessoas, quem aceita a transação levanta a mão, quem não aceita vai pegar a decisão penal. Porque a gente está em casamento ainda. Os agônicos opõem a separação coletiva. Eu falei com ele no dia, é isso. Vou saber disso, vou saber disso, Dr. Suas palavras, eu não posso deixar de lembrar. Naquela passagem do Franz Kafka, do processo, quando ele fala do porteiro diante da lei. E quando nós falamos em policização, policização da polícia, por mais paradoxal que isso possa parecer, a policização do Ministério Público, a policização das instituições, o que realmente me preocupa nesse momento, nessa reunião aqui hoje, é exatamente a policização do juiz.